Música Ó pessoal, Recanto Olibar está aqui hoje na Chacra Nunes Em Varzegrande Estamos aqui registrando os talentos de pescador do Marcel Entendeu? Vamos ver o que esses dois cabos vão puxar aqui Como é o nome do peixe que tem aqui, panga? Panga e tambaqui Eu quero ver o panga, porque o panga eu não conheço não Eu quero ver o panga, que eu não conheço Isso não é normal aqui, não é comum aqui na nossa região não, o panga Isso aqui é muito gostoso Vai lá Otoniel, vai Otoniel, vai Otoniel Vamos ver, vamos ver Está prometendo essa pescaria, viu? Muito peixe batendo Os espectadores aí, todo mundo olhando Meu amigo Nicolas E aí Nicolas, dê um oi aí para o pessoal do Recanto Olibar Minha amiga Sara Eu saindo daqui no Recanto Olha Gigante Olha Olha Que coisa impressionante Olha 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 Eu não conheço o panga Olha o panga Eu não conheço o panga Vamos mostrar aqui para vocês de primeira mão o panga Olha o pachorro Vamos mostrar aqui para vocês O que é que eu vou mostrar em uma panga? O que é que eu vou mostrar aqui? Segura, Maceu Olha Isso aí para a churrasqueira Olha Segura, Maceu Olha Olha o monstro Cadê o piau? Eu vou pegar ele Tem um piau também? Tem, aqui tem de tudo Rapaz, que legal, viu? Parece um baiadeiro Parece um baiadeiro Olha, deixa eu pegar Essa é essa baiadeira Essa é essa baiadeira Isso é um piau, né? É um piauzinho novo Olha, uma sabona aqui Me deu só uma dessa daqui Tem mais de 40 aqui dentro Qual é o nome? Sabona Sabona É doce que tem no Poço Feio, né? Não sei Tira aí, Marcelo Aí mostra aqui pra ele Ah, rapaz Esse aí eu conheço Lá em São Romano a gente chama de Corró Sabão Corró Sabão Corró Sabão Corró Sabão Olha o tamanho desse monstro Ah Meu filho Lindo o peixe Ó Fugiu Maravilha, viu? Esse pega o panga É, eu quero apresentar o panga Eu não É esse aí, né? Piau Eu já peguei um do É bom assado O rei piloto Tem que ter um vinho Xê é monstro, viu? Esse aqui é quem vai pra churrasqueiro Daqui a pouco Eu? Eu digo que esse peixe aqui dá uns 5 ou 6 quilos, né? Dá mais É mais 6 quilos Ó o piau Agora não é comum na nossa região É o panga O panga Pode puxar a rede pra frente O panga não é comum aqui O panga não é comum aqui O panga não é comum aqui Ó, tem um bem embaixo na borda Pera bem, pera bem Ela tá por fora da rede Ó, deu no vinho A rede tá aberta, não tá lá embaixo Tá O panga foi embora, não acredito? Porra Pode puxar a rede, ela abriu bem aqui ó Só a parte de baixo, vai Marcel Puxa, peixe de natal Ó, que coisa linda Olha um grande aí, o panga Pronto Olha o panga Lindo peixe, viu? Lindo, lindo Ele fica grande né? Tinha um deste tamanho aqui dentro Passa agora e entra lá, Marcel Vê se pega em palha grande Olha aqui meus amiguinhos, ó Viu? Tá vendo? Aqui é o... Aqui Aquiles A Sara E meu amigo Nicolas Olha o piquinho Olha a nossa boiazinha E aí Marcel Sua experiência aí na pescaria É bom, né? A sensação não é legal? É boa Então, cria um espírito de pescador, rapaz Bora pro Rio Show de bola, viu? Tem que ratafaca Já, já Vem O tambaqui tá sendo preparado aqui pra churrasqueira Vamos pesar já, já ele pra ver o... o peso O que é isso? Bota aqui, Marcelo Bota ela bem no estampou Aí? Não, pode botar em mesmo Não, pode botar em mesmo Eu pego aí, eu vou Lá lá logo aqui Tô, tudo mais que ele tá assadinho pra churrasqueira É, mas ele já tá morto Testeu grande, viu? O rapazinho aqui do lado ele já pegou tambaqui de 12 quilos 12 quilos Mas tem que dar trabalho pra tratar a churrasqueira Certo 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 Só pra você ter uma ideia Cinco quilos E oitocent E oitocent Cinco e oitocent Viu? 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 Galinhas Comedor da galinha aqui na própria pedra Tá vendo? Viu? Muito legal, gente Como eu digo pra vocês Um dos objetivos desse canal É mostrar as belezas naturais Do estado do Piauí E todo canto que você vai aqui No interior do Piauí Você vê coisas De raríssima beleza Você pode acreditar Vou subir aqui No topo dessa pedra Olha que legal Formando umas uvenzinhas De chuva ali No nascente Lá embaixo Tem o tanque Que nós pegamos O tambaqui Que Que coisa legal Amei esse lugar aqui Amei mesmo Lindo Aí aqui eles criam galinha Criam ovelha Peixe Muito bom O coca O coca O coca O coca aqui Deu gorda Viu? Lindo Meu amigo Nicolas Vem ali Tá vendo? Meu amigão Vou fechar aqui a cancela Os meninos aqui no parquinho Meus amiguinhos Eu? Costou Oi Não Desce aí pra eu ver Desce Agora a Sara Vai lá Legal Outro galinheiro Cheio de galinha Muitas galinhas Muitas galinhas Aqui o caipirão O caipirão Viu? Lindo o caipirão Maga roxa Olha que maga roxa linda Pessoal ali na piscina Refrescando um pouquinho Eucalipto medicinal O eucalipto medicinal Daquele cheiroso Tá vendo? Banana Aqui a luga Pra Pessoal Faz sombra que tem Ela pode passar a rede Fica à vontade Olha aí Viu? E a carambola Carambola Maga Maga aí à vontade Cate Aqui é abacate Ele já botou esse aqui? Ainda não Ainda não É novo Caju Caju Manga Olha aí Cajuzão Mangabaía? Aham Aqui ó A seriguela A seriguela Cadê a manga? Manga Bahia Essa aqui Ah essa é a manga Bahia Isso Essa é a manga Bahia Ah Eu pensei que fosse a manga cavalo Não A manga cavalo é mais comprida Mais comprida Aham Essa aqui é a manga Bahia Legal Ela é bem docinha E ela não tem fiabo Ah ela não tem fiabo Isso Já tem essa outra aqui E esse pebinho aqui também Que é uma manga que o pessoal chama de manga pão Ela é mais polpa Mais pra suco A castanha Não tem agora Tem caju aqui Bastante caju Se quiser supar caju Muito Fartura 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 Olha que lindo Esse caju aqui é do Vermelhão É Que você pode Pegar aqui no caju Do caju Ó O vermelhão Lindo Muito legal Aí aqui ó O jeito desse pezinho de laranja De jatorada Que você viu E a mexerica A tangerina A tangerina acabou Um dia desse Tava carregado Agora Já acabou Então tá Pastor Você vem aqui nascer Você vai ver o que é muito boa Ah essa aqui Esse aqui é o pé de tangerina Ó Ainda tem uma ali ainda Ah ainda tem aqui Tô vendo outra aqui Mas ela fica Da casca amarela não é? Não É Fica com a casca verde mesmo Mas bem docinha É porque é macia O chupotodino Dizem Não só falta a cola Foi obrigada Eu mando parar Olha aqui o jeito Que nasce o coco Olha a muda do coco A muda do coco Só faz botar o coco E aí Olha o coco Carregando Coqueirinha aqui Novo É a primeira carga dele? É não Não Já botou bastante Olha aqui O jeito do pai de laranja Olha a laranjinha Viu? Lindo Muito bom Aí Pra alugar Que entra em contato Com quem? Com Telciana Ou Macé E qual o número? É DDD 89 999 86 08 97 Falar com Marcelo Falar com Telciana Ótimo Ótimo Chacra Nunes Chacra Nunes Aqui na zona rural De Varze Grande É uma estrutura Eu já fui lá na cedreira Eu já fui lá na cedreira Lá embaixo Não, lá embaixo não Vamos lá ver Ótimo Estrutura é a piscina Churrasqueira Que o peixe Que o peixe vai já já Para a churrasqueira Que o peixe vai já já para a churrasqueira Vai saber a churrasqueira Que aí meu nome Olha aí, tá vendo? Os banquinhos aqui, ó Pode entrar aqui, ó Ó, que legal Vou botar uns pedacinhos de pau aqui, ó Em cima das pedras Em cima da própria pedra Faz um Pra sentar aqui de tarde, ó De manhãzinha Essa madeira deve ser arueira Eu não sei É bem fácil, é O Marcelo é quem conhece o pau Eu não entendo muito, né? Aí você tem que ter um balançador Porque o Marcelo tirou Mas aqui é tudo arquecer Tem que estar fazendo conforme Aproveitando a geografia do terreno Muito bom Vou mostrar aqui um negócio Que eu achei muito interessante, viu? Mesa de pneu, ó Que é pneu de moto, né? Ó, tá vendo, ó Um pneu desse aqui Pra ele se desgastar na natureza E demorar tempo demais, ó A criatividade deles, né? Foi o Marcelo que fez, né? Foi Tá vendo, ó Aí usa aqui os banquinhos A mesinha tranquila aí, ó Entendeu? E o peixe aí está aqui, ó Daqui a pouco tem o peixe aí no grau Olha, ó Só uma bandinha do bichinho, viu? Show de bola Aqui você pode entrar em contato Com o pessoal da Chácara Nunes E você desfrutar de tudo isso aqui Com preço bastante acessível, viu? É só entrar em contato É, deixa eu passar o filme Olha, pessoal O peixe pronto Tá vendo que lindo? Agora isso aqui é só pra nós Vocês vão só ver aí no vídeo, viu? Agora se você quiser Você vai ter que vir aqui Na Chácara Nunes, tá vendo? Ó Lindo Vamos degostar o bicho agora Olha que lindo Viu? 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 A parte do fundo aqui, pastor Deixa eu ver Tá quente Quente o quê, rapaz? Não dá não, mãe? Olha, bota nos pratos, rapaz Pra botar aqui na mesa Pro povo comer assim Hum, tá bom Hum, bom Bota nos pratos aqui, ó Bota aqui na mesa Cadê os pratos? Bom, bom Muito bom, viu? Cadê os pratos? Só pelo melhor, não Muito bom Muito bom Muito bom Vale muito a pena Pronto É bom, né, Leandro? É ótimo Aqui é só na Chácara Nunes Temperinha aqui de Marcelo É, verdade Marcelo e Marciel Dá até pra formar uma dupla Marcelo e Marciel Dupla sertaneja É os pescadores E os que temperaram aí Os comedores temperaram Pronto Belíssimo dia Olha, olha Na porção Você que ainda não é inscrito No canal Se inscreva aí Pra dar uma força pra gente Deixa o seu like O seu joinha Eu E até no próximo vídeo Se Deus te permitir Um forte abraço a todos mein reis E aí Tudo's É E aí É É É É É É É